Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, dentro do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, junto ao apoio de vocês. Obrigado a vocês que nos dão comentários construtivos para evoluirmos. Na ficha seguinte, olha só, novas vagas, são vários temas, olha só, lembrando que não é propaganda, no caso, você tem que saber onde ir, fazer o contato da sua vaga, o currículo, tem vagas que voltam, então se você deixou de ir em alguma dessas entrevistas de emprego e tal que lhe interessavam, não tem problema, e site vidareal.online, não é propaganda que chega para a gente, tem várias opções, desemprego, concursos públicos, cursos, tecnologia, atualidades, por sinal, e também religioso, pelo menos tinha, não está aparecendo. Olha só, novas vagas de emprego em Ribeirão Preto, São Paulo, 171, 576, operador de loja, vidareal.online, auxiliar de vendas, 7 vagas de operador de loja, entrevista na sequência, dia 21 de fevereiro, mais 100 vagas, auxiliar de produção, comparecer na rua João Ramalho, 254, Campos Elíseos, avisar que foi encaminhado, pois me ocorose, ir, no caso, às 14 horas, traga seu currículo impresso, outro tema, entrevista, dia 22 de fevereiro, motorista, operador de empilhadeira e auxiliar de expedição, início agora em março, ir na rua, das Palmeiras, 1160, jardim, virando essa ficha, aeroporto, avisar a licença, ou seja, para não ficar toda hora falando, pois me ocorose, então, são as licenças, os três pontos, o assunto continua, ir às 15 horas, outro assunto, entrevista, 23 de fevereiro, engenheiro civil e montador de imóveis, avenida Independência, 3637, jardim, Califórnia, avisa a reticências, ir às 9 horas, outro assunto, entrevista, dia 21 de fevereiro, auxiliar de logística, com ou sem experiência, vaga masculina, DHL Melli, perto do atacadão da Rinesle, avisa a reticências, às 10 horas, outro tema, entrevista, dia 21 de fevereiro, controlador de acesso, com ou sem experiência, homem ou mulher, rua Adolfo Lutz, 456, jardim, São Luís, avisa a reticências, ir às 9h30, na próxima ficha, arrumando aqui as fichas, vagas de emprego, olha só, na Academia Gaviões, para trabalhar em Ribeirão Preto, São Paulo, auxiliar administrativo, CSC, reticências, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, estágio de musculação, manobrista, professor e professor, no caso de musculação, na sequência, olha só, Ismael Colosi, conta empresarial, WA.me, esse WA.me é o WhatsApp, olha só, estagiário, marketing estratégico em Ribeirão Preto, D, faltou D no caso, 10 vagas, na sequência, entrevista, dia 21 de fevereiro, ajudante-geral, operador de máquina e motorista CNHD, Atalbaté, 586, Vila Liza, procurar por Najla, avisa a reticências, ir às 10h, outro tema, entre, virando a ficha, vista, dia 21 de fevereiro, jovem aprendiz, homem ou mulher, dos 18 aos 22 anos, DHL Meli, perto do Atacadão, da Rindesle, avisar que foi encaminhado, por isso, uma colose, ir às 14h. Outro assunto, entrevista, dia 21 de fevereiro, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha, vagas masculinas e femininas, falar com frites, rua São José, 933, Centro, Shopping Santa Úrsula, avisar a reticências, ir às 15h. Outro assunto, entrevista, dia 23 de fevereiro, engenheiro civil e montador de imóveis, Avenida Independência, 3637, JAR, na próxima ficha, de Califórnia, avisar a reticências, às 9h. Na sequência, eu falei que tinha mais informações, olhei, se é assunto anterior, essa ação de Ribeirão Preto tem processo seletivo para diversas áreas, confira, veja as vagas disponíveis. Outro tema, serviço, quinto mínimo tirão do emprego e empreendedorismo, mais 300 vagas sem emprego, estágio, esse jovem aprendiz, data 22 de fevereiro, horário das 10h às 14h, local Calçadão de Ribeirão Preto, endereço, o General Osório, em frente ao número 568. 18 postagens, 6 meu cológico no grupo do WhatsApp, 46 pontos de voo, virando a ficha, criação de vagas 11, arrumando aqui as fichas, desde a quarta-feira, dia 21 de fevereiro, 224, a partir das 17h08. Meu comentário que eu saiba é exclusivo. Bota a vinheta linda aí. Chegou o valor? Chegou na bota. Cober? 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 Oh... Um...